Salve, salve galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior do canal Jardim Mineiro Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Hoje a gente vai estar ensinando aqui a como fazer um enxerto da muda de rosa do deserto A gente vai estar pegando um pedaço do galhinho dessa outra muda aqui Essa muda aqui a gente cortou um pedaço do galho dela O galho está aqui A gente vai estar fazendo um enxerto dessa muda nessa planta aqui Você que quer aprender como fazer enxerto em muda de rosa do deserto Acompanhe o nosso vídeo até o final Antes de dar continuidade eu peço para você se inscrever no nosso canal Deixar o like e compartilhar esse vídeo para que o máximo de pessoas possa estar aprendendo Como fazer enxerto em casa nas suas mudas de rosa do deserto Então bora para o vídeo Então pessoal, esse enxerto que a gente vai estar fazendo aqui A gente vai utilizar um pedaço do galhinho da muda que você quer enxertar A muda que você vai tirar para usar o cavalo Eu vou cortar essa aqui para poder estar enxertando nela Cola, super bond E uma tesoura dessa aqui de pó esterilizada Ou então um estilete Esses são os materiais que você vai estar utilizando Para poder estar fazendo seu enxerto de uma planta para outra E também um pedaço de papel toalha ou papel higiênico ou algodão Isso aqui vocês vão descobrir depois o porquê, viu? Então pessoal, depois que a gente juntou todo o material que a gente vai estar utilizando Para fazer o enxerto Qual que é o próximo passo aqui? A gente vai estar cortando aqui o cavalo na altura que a gente vai querer fazer o enxerto Em seguida com um pedaço de papel A gente vai estar secando aqui a base Você vai esterilizar ou lavar de novo aqui a tesoura E agora a gente vai estar cortando o pedaço aqui do enxerto que a gente vai estar colocando ali É importante lembrar que sempre o pedaço aqui do cavalo tem que ter uma circunferência maior do que a do enxerto Para poder estar dando certo aqui o enxerto Enxerto aqui do mesmo jeito, você não pode errar a ponta A parte da base tem que sempre ficar aqui em cima do enxerto E aqui é a parte onde vai sair o galho dela Enxerto também Agora é o pulo do gato aqui no processo que vai fazer Se o enxerto vai dar certo ou não A gente vai deixar o vidrinho de cola aberto A gente vai estar encostando aqui e apertando com bastante pressão E em seguida vai colocar a cola aqui ao redor É bastante cola aqui E fica seguro até secar Segura bem firme mesmo Prontinho pessoal, está feito aqui o nosso enxerto Essa planta aqui deve levar mais ou menos uns 30 dias Para poder começar a aparecer os primeiros brotos Assim que começar a brotar Eu volto aqui com o resultado para vocês aqui Que foi igual a essa planta aqui Essa planta a gente fez o enxerto dela bem aqui Aqui dá para vocês ver a cicatriz Ela era uma muda de rosa do deserto, rosa normal A gente colocou o enxerto da MV2132 aqui E dá a vermelha Dragon nesse outro lado aqui Dá para ver a marca da cola aqui ainda Olha como é que o enxerto está aí Logo logo a gente vai estar vendo a flor desse outro enxerto aqui A gente tem dois enxertos nessa muda Que é o MV2132 que é esse rosa dobrado Esse rosa pink dobrado E aqui a Dragon que é uma vermelha dobrada também muito top Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo deixa o like aí Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau